José da Costa Simenas, com o Lili Hiragni, a fãn relata dados processos que o Sirene Betama e o Ministério Público, o Sifu Lanzanero, de outubro de Inangni, com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, segunda semana, e o Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, para o PT Adili. O Sirene Cata, o processo caso o Muto Criu Lima Ressin, deve ser resistido durante o caso para que uma ofensa sem integridade, caso violência doméstica, no caso Celuctan, enquanto o bafolão outubro de Inangni, e a nível nacional, Ministério Público, resiste a caso o Muto Cattos Nençã no Ressin Rua. Está pelo menos, está na hora do Ministério Público, quase 5 mil e tal processos. E o outubro, a nível nacional, está sim um processo 612. Fulão outubro de 612 processos está sim. A OBLD no ultrapassa oito anos, cita a minha capacidade de resposta, então consegue fazer a resposta 577. Então termina. Acusação 320, arquivamento 257. Fulão outubro de Inangni, que é o outubro de Inangni, que é o outubro de Inangni, ele atinge 365 processos de Mactama. Fulão outubro de Inangni, que é o nível nacional, está sim 5 mil e 600 e tal processos. Então, o outubro está quase termina, basicamente 6 mil e tal. E a Biban, José da Costa Semenes, não se informa. Quando o Ministério Público consegue executar orçamento geral do Estado, tem no Rio de Janeiro o Rua Nulo, o total por cento, nem no Ressin. A minha foca é o Ministério Público. A verba será que a minha foca é a minha foca, para a minha bens operacionais. Graças a mim, a minha 1.6 mil e tal, para a minha bens de serviço. Para dar o que a minha consegue atingir o 1.6 mil e tal, o 1.6 mil e tal, a minha foca é a minha fulana para resolver a saída. A minha atividade é a minha ralona, depois a minha saída resolve, o programa é a socialização. E o encontro refere o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, Rússica Lamentazen, o Ministério Público, o Ato Continua Serviço, o Diaclutano, o Diabele Combate, Crime Organizado, o CIRA e a Timor-Leste. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.